Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto Hoje eu vou responder a uma questão de mais um querido dentre vocês que me assistem, que presenciam as minhas redes sociais Vamos lá, ele pergunta aqui o seguinte O seu vídeo sobre carência me ajudou bastante a sair dela E acontece que eu passei a perceber uma carência vindo da minha companheira Seria projeção ou falta de empatia da minha parte se eu indicasse o seu trabalho com o intuito de informação para a superação da carência dela E eu como companheiro, iniciar a conversa sobre o assunto e contar minha experiência com a carência Para talvez ajudá-la a ser egocêntrico e projetivo da minha parte Muito bem meu caro, vamos lá A pergunta me dá margem a resposta em relação a você, a sua questão Mas ela abre também aqui uma possibilidade de abranger um pouquinho mais a resposta Eu queria pedir a sua licença de dar uma resposta, claro que atendendo a sua questão Mas abordando também outras possibilidades, ok? Parecidas com as suas, não exatamente iguais as suas, tá bom? Vamos lá Primeiro você pergunta se seria projeção ou falta de empatia da sua parte Se você indicasse o meu trabalho com o intuito de informação para a superação da carência Vamos lá, eu vou responder essa questão junto com a outra que vem adiante E eu como companheiro, iniciar a conversa sobre o assunto e contar a minha experiência com a carência Para talvez ajudá-la, seria egocêntrico e projetivo da minha parte? Então meu caro, seria egocêntrico se você quisesse recomendar para ela fazer um trabalho em relação à carência Para ela ficar melhor para você Percebe? Eu não estou dizendo que a sua pergunta sugira isso, sequer, nem remotamente Mas eu estou dizendo na hipótese Na hipótese de você lá no fundo, e medite bastante para descobrir isso Para ter essa intuição, essa percepção lá do seu coração, tá? Se você está indicando a melhora dela, para ela ficar melhor para você Se a intenção primeira é essa Aí sim seria egocêntrico Caso contrário, não Aí é um ato de generosidade, desinteressado Feito exclusivamente por amor à pessoa, da sua companheira, né? E a outra hipótese, se seria projetivo da sua parte Você fazer essa recomendação Você, como companheiro, iniciar a conversa sobre o assunto E contar a sua experiência sobre a carência Para ajudar a sua companheira no assunto carência Você pergunta, em segundo lugar, se seria projetivo da sua parte Seria sim projetivo da sua parte Se você achar que o processo de carência dela É exatamente idêntico ao seu E não existe essa identidade A carência que eventualmente eu tenha É diferente da sua, é diferente da dela Diferente de todo mundo Ok? Parecem ser Tem aspectos muito semelhantes Mas não são idênticos Portanto, a complexidade de cada carência Vamos dizer assim, cada pessoa É bem diferente Ok? E precisa sim de um trabalho customizado Personalizado Levando em conta aquela pessoa Ok? Muitas vezes você lê um livro sobre carência Ou vê uma palestra Ou assiste a um vídeo E aí aquilo atingiu o seu coração Então, nessa palestra Ou nesse veículo Havia ali, sim, uma referência à carência Que levou em conta os aspectos Que também são da sua carência Mas isso não atinge todo mundo Atinge um grupo aqui Não atinge um grupo ali Por isso que é importante a gente Transitar e assistir Vários depoimentos Várias palestras Ler vários livros E principalmente fazer uma terapia Em que o terapeuta Faça um atendimento customizado Ok? Que não seja padrão Então, se você olhar Para a carência da sua companheira Da mesma forma Achando que ela tem os mesmos aspectos Da sua carência Do seu processo de carência Aí sim está havendo uma projeção Ela vai fazer o trabalho dela Ou a terapia Ou seja o que for O coach Ou livros Palestras Vídeos Ela vai fazer tudo isso Levando em conta A questão dela Aí é interessante Que você não tenha expectativas Ok? Se ela aceitar a sugestão É bacana Porque ela vai começar Um caminho Eventualmente Se não começou De investigação Até que ela vá parar Numa terapia Num processo Que possa ajudá-la A conhecer E a se desecelhar Da sua própria carência Ok? Agora vamos ter em mente E é uma coisa Que inconscientemente Quem recomenda A companheiro Companheiro Enfim A parceiro O parceiro Enfim Para fazer uma terapia Teme muito Que de repente Ela vai lá E faz uma terapia E descobre os motivos Da carência dela E faz com que ela Se torne uma pessoa Bem diferente Certamente diferente Ela vai ficar Se tudo der certo Ela não vai ter mais Aquela casca Aquela armadura Que compunha Que estruturava A carência dela Isso na melhor das hipóteses E aí Ela vai ser Mais ela mesma Com mais liberdade E isso poderá Sim ocasionar Que ela tenha Um olhar diferente Sobre todas as coisas Inclusive sobre você Sobre a relação De vocês Poderá ficar muito melhor Como geralmente acontece Poderá ficar igual E poderá ficar pior No que se refere A estrutura Da relação Eventualmente Vocês precisarão Fazer uma terapia De casal Para ajudar Nesse reajuste Porque ela Está diferente Você também está diferente Ok? Então há essa possibilidade Então se você Não partir do princípio De que A carência dela Não é igual A sua Mesmo que pareça Idêntica Ok? Se você levar isso Em consideração Aí não é Um ato De projeção Agora Eu gostaria de deixar Um alerta aqui Meu querido Que é o seguinte Não é para você Especificamente Mas é para todos nós Inclusive eu Eu gosto sempre De lembrar Para mim mesmo Dessa frase Que eu criei Eu criei como se fosse Uma agenda Para eu ficar de olho Nisso Volta e meia Se você está Recomendando Terapia Para uma pessoa Para ela Ficar melhor Para você Então é melhor Você ir primeiro Fazer a terapia Essa é a minha resposta Meu caro Gratidão Pela sua presença Nas minhas redes sociais Gratidão Pela sua pergunta E principalmente Pela sua energia Eu quero estender Essa gratidão Aqui a todas Essas pessoas Pessoas maravilhosas Amo vocês Essas pessoas Incríveis Queridas Amadas Que frequentam As minhas redes sociais Me dando um carinho Deixando ali Um carinho Tão grande Que me toca Profundamente No coração E eu retribuo isso Na mesma hora A cada mensagem A cada depoimento A cada comentário Eu faço Uma sintonia Com cada um De vocês E mando ali A minha energia Amorosa Gratidão Por toda essa presença Gratidão Por todo esse carinho Gratidão Por todo esse amor É totalmente retribuído Amo vocês Boa meditação Para todos nós Porque é ela Que nos liberta Foco no afeto